Na próxima semana, teremos aí dois feriados, né? Um feriado municipal e um feriado nacional. E aí, como fica o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas? Os sindicatos dos comércios aqui da cidade, dos empregados do comércio e do comércio varejista, já definiram como será o funcionamento do comércio na próxima semana. O dia dos namorados vai cair no domingo, dia 12. No entanto, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial no sábado, dia 11. Como explica o presidente do sindicato dos empregados do comércio, Eurides de Freitas. Já está definido, né? O comércio vai ficar aberto até as 16 horas, né? No sábado. Na próxima semana, no entanto, o comércio poderá ter funcionamento diferenciado, já que tem dois feriados. Um na quarta-feira, dia 15 de junho, o feriado municipal em comemoração ao aniversário de Três Lagoas. E no dia seguinte, o feriado nacional, dia de Corpus Christi. O comércio, Ana, ele quase não para, né? Com exceção a domingo e tal. Como os feriados caem durante a semana, normalmente as pessoas que não quiserem abrir vão permanecer fechadas. E as que quiserem abrir têm que fazer um acordo com os dois sindicatos que estão abrindo, pagar hora extra para funcionário. Então, nós temos uma negociação. Então, de antemão, o comércio é fechado. As empresas que tiverem interesse em abrir, né? Será feita uma negociação, né? Já está feita uma negociação. A empresa entra com pedido, né? Com pagamento de hora extra do funcionário e todos os direitos trabalhistas. O presidente do sindicato dos empregados do comércio acredita que a maioria das lojas devam funcionar nos feriados da próxima semana. Eu acredito que a maioria vão abrir, né? Assim, uma grande maioria, principalmente as lojas de redes, né? Elas dificilmente fecham, né? Porque se fecharem dois dias, é dois dias a menos de venda deles, para cobrir o objetivo, para cobrir a meta. E o próprio vendedor, né? Que ganha comissão, para ele também não é bom.